Seja muito bem-vindo, aluno professor Michael aqui trazendo para vocês mais uma videoaula. Dessa vez eu vou resolver com vocês uma prova da banca da PM de Paraná para cima deles. Eu já fiz uma série de videoaulas, se você quer ser um aprovado nesse concurso do Soldado da PM de Paraná, vamos juntos porque você vai gabaritar a matemática acompanhando as aulas aqui do canal. Estamos juntão, hein? Já fiz três aulas, sim, se você perdeu eu vou deixar no card aqui em cima. E hoje eu vou resolver com vocês uma prova completa. Eu separei a última prova, se eu não me engano, que teve aí dessa banca, que é essa daqui. E eu vou resolver com vocês todas as questões dessa prova. Então vamos para cima porque é só bizu maroto e tu vai conseguir passar nesse seu concurso dos sonhos, beleza? Vamos lá, matemática não vai ser o seu problema. E aí a primeira questão que diz o seguinte, ó. Dois três mil e quinhentos reais que a Helena tinha, três quartos foram usados para quitar uma dívida. Desse modo, o montante que foi usado para quitar a dívida foi D. Galera, a primeira coisa importante aqui é manjar da interpretação, show? Ele está falando que o que foi usado para quitar a dívida? Os três quartos. Três quartos de quanto? De três mil e quinhentos. Como que você faz para calcular uma fração de um número? Por exemplo, aqui no nosso problema, a gente precisa calcular três quartos de três mil e quinhentos. Então não tem problema, basta você pegar a fração e multiplicar pelo valor. Show? Ah, Maicon, mas como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço a fração vezes o valor? Sem problema, pequeno gafanhoto. Basta você multiplicar o de cima com o de cima e repetir o de baixo. Até porque aqui embaixo é como se tivesse um. E para multiplicar a fração é o de cima, o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, multiplica esse com esse e repete o 4. Fazendo os cálculos ali, faz três mil e quinhentos vezes três, que vai ser igual a dez mil e quinhentos. E aí vai ficar dividido por quatro. Aí você vai lá e divide dez mil e quinhentos por quatro, que vai ficar igual a dois mil e seiscentos e vinte e cinco. Letra D de dado. Está vendo? Sem problemas. Mas é real, dá para você conseguir tirar uma boa nota na prova. Só acompanhar todas as dicas aqui do canal, se inscrevendo, deixando seu like e, claro, indo na playlist PM Paraná, para cima deles, vamos gabaritar. Beleza? Mais uma questãozinha agora para vocês aí, ó. A questão que diz o seguinte, ó. Os organizadores de uma festa beneficente elaboraram um sistema de fichas para facilitar o troco nas barracas de lanche. Até aqui, nenhum problema, né? Uma ficha azul custa vinte e cinco reais. E duas fichas azuis equivalem a cinco fichas verdes. Qual era o preço da ficha verde, galera? O que ele está falando? Que duas fichas azuis é igual a cinco verdes. Escrevendo isso de maneira algébrica. Mas o azul, ele fala. Ele fala que o azul custa quanto? Vinte e cinco reais. Então, você troca aqui, vai ficar duas vezes vinte e cinco é igual a cinco verdes. Então, eu vou ficar com cinquenta é igual a cinco verdes. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Assunto do seu edital está lá. Resolução de equações e problemas. Sem probleminha. Vamos que vamos. Pega o cinco que está multiplicando, que é cinco vezes v, e joga para cá dividindo. Então, você vai ficar com cinquenta sobre cinco é igual a v. Ou seja, cinquenta sobre cinco é igual a dez. Com isso, v é igual a dez. O preço de uma ficha verde é dez. Bizu, dez reais. C de casa. Está vendo? Não tem problema, cara. É só você marcar as informações importantes e prestar atenção no enunciado. Quer ver? Mais uma questão maneiríssima. Essa aqui tem que ter uma sagacidade. Olha só. Os integrantes de um grupo de cinquenta pessoas foram classificados entre homens ou mulheres em altos ou baixos. Vamos lá. Presta atenção. Aqui, a primeira coisa é entender que a gente tem homem alto, que eu vou botar como HA, mais homem baixo, que eu vou botar como HB, mulher alta, que eu vou botar como MA, e mulher baixa, que eu vou colocar como MB. Somando toda essa galera aí, você vai ficar com cinquenta. Cinquenta pessoas que são homens altos, homens baixos, mulheres altas e mulheres baixas. Mas, ele me fala uma outra informação interessante. Entre homens altos e mulheres baixas, então, homens altos mais mulheres baixas, eu tenho um total de vinte e oito pessoas. E, sabendo que havia nove mulheres altas, então, mulheres altas eram iguais a nove. Qual é a grande sacada aqui, galera? É você pegar essas informações e substituir aqui. Como assim, Maicon? Mulher alta é nove, então, eu já posso tirar esse MA e botar nove. E homem alto com mulher baixa, que aqui, no caso, são esses dois juntos, eu posso substituir por vinte e oito. Então, olha o que acontece quando eu faço essa conta aí. Homem baixo, que é a pergunta dele. O homem alto com a mulher baixa é igual a vinte e oito, e a mulher alta é igual a nove. Com isso, tudo é igual a cinquenta. Beleza! Então, eu tenho que homem baixo... Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Se você pegou a primeira aula aqui da nossa série, você sabe como é que faz. O vinte e oito e o nove vão vir para cá trocando sinal. Então, eu vou ter que homem baixo é igual a cinquenta menos vinte e oito, que é igual a vinte e dois menos nove. Vinte e dois menos nove é igual a treze. Treze é a letra A. Claro que você podia ter feito pela lógica. Se você não se perdesse, a lógica é fazer essa conta meio que de cabeça. São quatro coisas, eu tenho o valor de três, troca no final, abate no total, e você conseguiria resolver, tá bom? Mas escrever algebricamente é sempre legal, porque aí você não tem a chance de ver o que você está fazendo. Vamos lá! Questão número quatro. Quantos números pares existem entre dois e trinta e nove? Questão bem de boa, cara. Bem tranquilo. Vai lá no braço, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro e trinta e seis e trinta e oito. Aí o próximo já é o trinta e nove e é ímpar. Só contar agora a condição, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Marcou a letra C. Sucesso total. Manda para a próxima e vai. Show de bola! Olha, questão cinco dessa provinha aí que eu estou resolvendo com vocês. Questão que diz o seguinte, ó. Opa, volta. Ela fala ali, ó. O preço normal de um produto é quarenta reais. Porém, devido a uma promoção, ele está com quinze por cento de desconto. O preço do produto após o desconto, desconto é menos, tá bom, galera? Eu fiz essa questão até na minha aula de porcentagem. Se você assistiu, você já deve ter visto ela, mas eu vou fazer aqui de novo. Como eu tiro porcentagem de um valor? Pega a porcentagem, multiplica pelo valor e divide por cem. Show de bola? Aí você vai lá e faz conta, ó. Corta esse zero com esse. Quinze vezes quatro é sessenta. Sessenta por dez. Corta esse zero com esse, dá seis. Pega o seu valor que era quarenta e desconta, né? Faz o desconto. Então você vai ficar com trinta e quatro reais letra D de dado. Então veja, é real. É real a chance de você gabaritar a prova. Aqui a gente está pegando nessa playlist para a prova da PM de Paraná, só a questão da banca, cara. Então você vai ficar muito bizurado em resolver as questões da banca e gabaritar. Você não vai cair nas pegadinhas que a banca gosta de botar. Você vai conseguir destruir e mandar brasa nessa prova. Doze questões é real na sua prova. Vamos para cima, então? Mais uma agora. Essa aqui de regra de três, cara. Regra de três é top demais, ó. Ele fala que para pintar três peças, um artesão demora quatro horas e trinta minutos. Quanto tempo o mesmo artesão leva para pintar cinco peças? Então, galera, vamos montar uma tabelinha que é quantidade de peças e tempo. Show! Mas aí para facilitar o cálculo, olha só, três peças, esse tempo eu vou colocar em minutos para ficar mais fácil a conta. Porque, olha só, quatro horas e trinta minutos, se eu converter tudo para minuto, para ficar mais fácil o número, uma hora tem sessenta minutos. Então, quatro vezes sessenta é igual a duzentos e quarenta, tá bom? Mais aquele trinta dali, eu vou ficar com duzentos e setenta minutos. Então, duzentos e setenta minutos. Cinco peças vão demorar o quê? X minutos. E aí basta você fazer o macetinho, né? Veja que daqui para cá aumentou. O que vai acontecer com o tempo de produção? Vai aumentar. Se os sinais ficarem iguais, basta você multiplicar cruzado. Se os sinais ficassem diferentes, você multiplicava em linha. Mas como ficou igual, cruzado neles. Então, três vezes x é igual a cinco vezes duzentos e setenta. X vai ser igual, eu vou pegar aquele três que está multiplicando e vou jogar ele para cá dividindo. E o grande pulo do gato aqui, para não fazer muita conta, é já pegar e dividir o duzentos e setenta por três. Que aí vai ficar cinco vezes noventa. Vinte e sete por três dá nove e repete o zero. E cinco vezes noventa dá quatrocentos e cinquenta. Só que isso está em minutos, tá bom? Aí você pega o quatrocentos e cinquenta e faz uma divisão por sessenta. Mas, Michael, por que isso? Eu botei em minuto para ficar mais redondo a conta. Tranquilão? Mas você podia ter feito de uma outra maneira também, eu já vou te mostrar. Faz a conversão ali agora de minuto para hora. Quando tem uma conversão de minuto para hora, já que uma hora tem sessenta minutos, para voltar você divide. Aqui, para ir, não multiplicou? Então, seis, quem chega mais perto é o sete, que vai dar quarenta e dois, e vai sobrar trinta. Então, eu fiquei com sete horas e trinta minutos, o que bate com a letra D. Porque, mas você podia ter feito essa conta de uma outra maneira, tá? Olha só, vou apagar aqui, vou apagar aqui também, para você ver como é que você podia ter feito essa conta de um outro jeito. Como ele falou que era quatro horas e trinta minutos, eu posso botar como quatro horas e meia, quatro vírgula cinco, e aqui x. E aí, fazendo o mesmo cálculo, vai ficar três vezes x, três x, cinco vezes quatro e meio, vinte e dois e meio. x vai ser igual a vinte e dois e meio, dividido por três. Faz a conta do vinte e dois e meio, dividido por três, que você vai achar sete e meio. Como é tempo, sete horas e meia, sete horas e trinta minutos. Mas tem muita gente que tem dificuldade para fazer conta com vírgula. E aqui ficou bonitinho, porque era quatro horas e meia. Se fosse quatro horas e vinte minutos, aí você ia ficar mais enrolado. Então, era para aplicar aquela técnica de conversão para minuto. Show? Questão sete. Olha como é que é essa questão sete. Ela vai ser parecidíssima com a questão um que a gente fez. Ó, ó, ó. Uma xícara corresponde a duzentas e quarenta ml. Em uma determinada receita, leva três quartos de leite. A quantidade de leite em ml, o que é a quantidade de leite, galera? É três quartos. Só que, olha só, é até a mesma fração que ele utilizou na primeira questão, né? Então, ele facilitou bastante a vida. Como é que eu tiro uma fração de um número? Já te expliquei, né? Três quartos vezes o número. Acabou. O que eu posso fazer para facilitar aqui, ó? Divide duzentos e quarenta por quatro. Show? Vinte e quatro por quatro vai ser sessenta. Seis, repete o zero. Três vezes sessenta. Que é igual a cento e oitenta. Correu? C de caramba. Muito boa a questão. E agora vamos para as duas últimas, ó. A questão oito, que eu esqueci de numerar aqui, né? Questão de lógica, de padrão. Olha o que acontece com o círculo de baixo e o quadradinho, ó. Quadradinho tinha um pedacinho, pintou outro pedacinho, pintou o próximo pedacinho, pintou o próximo pedacinho. Qual é o próximo quadradinho, galera? Vai pintar esse pedacinho daqui, ó. Então, é só você caçar a questão que tem o quadradinho pintado, que é ou essa ou essa. Agora a gente vai ver o círculo ali, né? A circunferência. Para cá, desceu, desceu, desceu. Tá vendo, ó? Tá rodando. Está rodando. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. O anti-horário. Então, ó. Pá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Volta pra cá. Então, pra voltar pra cá, só pode ser essa letra D. Padrão. Identificar padrão. Então, nenhum mistério, nada muito obscuro por trás. E a última questão, que é de análise combinatória, que está lá no edital como contagem. Problemas de contagem, problemas de análise combinatória. Veja só o que essa questão está falando. Um saco contém cinco fichas e em cada uma está escrito um dos seguintes algarismos. Um, dois, três, quatro, cinco. Isabel sorteou uma ficha, anotou o número. Jogou a ficha no saco de novo. Sorteou mais uma ficha e anotou o número. Então, se ela tirou na primeira o três e na segunda o um, saiu o número 31. Quantos números diferentes Isabel pode escrever nesse processo? Pega agora o bisu, ó. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que tirar o primeiro número. E aí, de quantas possibilidades, de quantas maneiras ela pode puxar aquele número ali? Bem, ela tem cinco possibilidades. Esse cinco não é esse cinco daqui, tá bom? Esse cinco significa possibilidades. Show! Possibilidades, hein, pequeno gafanhoto? Cuidado! Aí, ela joga o número de volta. Não fica faltando nenhum número. E ela vai tirar o segundo número para formar ali os dois algarismos. Quando ela puxa, quantas possibilidades ela tem de novo, galera? Ela tem cinco possibilidades. Concorda comigo? Ela tem cinco números que ela pode tirar na primeira vez. E, de novo, cinco números, porque ela devolve. Só que ela tira o primeiro número e o segundo número. Se eu tenho o E, eu multiplico. Ao princípio, o multiplicativo. Então, você vai ter 25 possibilidades aqui. Com isso, eu vou ter letra B de bola. Show! Matamos a provinha aí que eu coloquei para vocês. Eu espero que você esteja curtindo essa playlist de PM de Paraná. Vamos para cima. Você vai ser aprovado, cara. Confia para cima deles que a aprovação é real. Você vai conseguir gabaritar sua prova de matemática. Cola aqui no Praticando Matemática que o bizu é certo. Vamos para cima. Te espero na próxima videoaula. Eu vou deixar aqui linkado as aulas anteriores para você. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho